Música Bom galera, essa semana eu vou mostrar pra vocês aí A primeira figura, na verdade a segunda figura Que eu tenho do filme Avengers, Os Vingadores Essa é a primeira que eu vou mostrar Que é Nick Fury Ok, ela vem com essa luva Vamos mostrar a frente dela aqui Na lateral tem esse símbolo Celinho da Marvel Ok, então vamos tirá-la aqui da Essa caixa interna É a mesma coisa Então vamos tirar Da caixa Vamos abrir Toquei, já abri aqui Prontinho Dentro da caixa Não ficou nada Ok Bom, agora sim Já tirei todos os plásticos Vamos lá Dar aquele close Na expressão do personagem Detalhe das luvas O cinto O cinto As botas A parte dos ombros E as costas Ele tem esse sobretudo Bem bacana Deixa eu colocar ele na base dele aqui Pra ele ficar em pé A base Ela vem escrito Marvel Avengers O nome do Nick Fury É aquela basezinha Que vocês já estão acostumados a ver Então a gente coloca Opa A gente coloca Um boneco aqui Então agora eu vou pegar aqui Os acessórios Primeiramente Uma maleta Vamos abrir Tirar do plástico Feita com um material Bem resistente Não sei te dizer Que material que é esse Com certeza Ela abre Pra você abrir É só você puxar Uma coisa muito Bacana Essa maleta abre Muito bem detalhada Por dentro Deixa eu dar um close Ok Esse espacinho É pra você colocar O Tesseract Eu vou mostrar já Pra vocês É o próximo acessório Quem viu o unboxing Do Caveira Vermelha Já vinha Com este Cubo Conhecido no filme Como Tesseract Que é isso aqui Então uma coisa legal Que você coloca O cubo aqui dentro Deixa eu encaixar direitinho Aí Você encaixa o cubo aqui E um detalhe interessante Que ela acende Olha que efeito bacana O Tesseract Ativado Então você pode fechar Vocês estão vendo lá dentro Ó Um efeito muito legal Deixa eu fazer um pouco de Interessante essa ideia Depois você desliga A bateria você coloca aqui Nesse cantinho Ok Então A maleta Muito interessante O que mais? Ah claro Não podia faltar Deixa eu pegar uma distância Aqui O lança Mísseis Muito interessante Mas ele tem alguma função É Você consegue Esse lança Ok Ele tem essa função De regular Aqui a distância Em cima Eu acho que é pra você regular Ele tem uma série de regulagens Aqui Vocês viram que o negócio Desceu sozinho Além dessa regulagem Você tem aqui em cima Então Quase não cabe Aí no vídeo Ok Viu isso daqui Ele traz Também O coldre Depois nós vamos colocar lá No boneco Deixa eu ver o que mais Ele não traz muitos acessórios Não Ok Então vamos lá Voltando aqui Ele traz A pistola Como é de costume Ok Também sai o pente Tá Você encaixa Você carrega Em cima Tem essa Pequena Movimentação Aqui em cima Traz Um relógio Um reloginho E um ok-tok Ok Uma fivelinha Provavelmente Pra você colocar na perna Onde vai ficar a arma Alguma coisa assim Então os acessórios Dele são esses Eu vou Colocar os acessórios No personagem Como de costume E já volto Com as considerações Finais Bom galera Agora sim Ele tá aí Montadinho Eu esqueci de falar Deixa eu mostrar pra vocês Essa Esse tapa-olho Ele não sai do boneco E dentro da caixa Eu encontrei esse foninho Aqui ó Que é um foninho bluetooth Tinha dentro da caixa Detalhe pro olho Essas cicatrizes Que ele tem Então aqui Eu coloquei ele Segurando a arma Aqui 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 exato A pistola A pistola Deixa eu ajeitar Aqui a mãozinha dele Então aqui Agora sim Coloquei ele Deixa eu mostrar aqui De perfil O ok toque Coloquei aqui Na cinta Então é isso É O boneco saiu Faz pouco tempo Eu havia encomendado Então Consegui retirar Hoje Como sempre Vocês já estão Acostumados a ver O símbolo da Toy Shop Brasil Aí no cantinho Do vídeo Que é onde eu compro Meus bonecos Eu vou Mostrar aqui Vou tirar a câmera Daqui Da Da base Opa Então o boneco E aqui Os demais acessórios A maleta E cinco pares De mãos Extras Deixa eu mostrar Uma mãozinha aqui Mais próximo Para vocês Verem aí Ok Aquele reloginho Não coloquei A maletinha Que eu mostrei Para vocês Acende Então tá aí Nick Fury Dos Vingadores Mais uma figura aí Para conhecimento Da Galera Ok Lembrando que Essa maletinha Você pode fechar Você pode fechar A maletinha E colocar Para ele segurar Na outra mão Sem problema nenhum Ok Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até a próxima